galera uma recomendação custo-benefício hoje você vai comprar uma Smart TV aí daqui um tempo que nem aconteceu comigo você não consegue mais baixar o aplicativo porque não tem não tem atualização e aí você fica porra que eu vou fazer agora com essa merda de TV que não baixa por aplicativo então o que que eu fiz eu comprei uma TV que não é Smart TV ela é 4K da LG 43 polegadas me custou R$ 1.600 só que ela é uma TV própria para hotel ela não é Smart TV ela tem um sistema lá um aplicativo só mas é para hotel você não baixa aplicativo nela aí eu comprei o Fire Stick da Amazon paguei 300 reais 320 com frete tudo uma promoção boa ou seja a TV de 43 saiu para mim por menos de 2 mil e detalhe o sistema da porque que eu comprei o da Fire Stick tem tem alguns outros modelos né tem modelo Android e tal é pelo custo e pelo sistema da Alexia né que é por voz que eu tive umas recomendações eu assisti bastante vídeo achei legal o que que interessante né a minha TV ela tem ó os aplicativos que eu tenho eu tenho Netflix eu tenho YouTube eu tenho o Disney eu tenho deixa eu ver o Amazon Prime eu tenho também o Star Plus eu tenho cinco aplicativo na TV então vamos supor se eu quiser um filme eu vou ter que entrar num aplicativo procurar se não tiver eu vou ter que entrar no outro procurar aí eu vou entrar no outro vou ter que caçar no cinco se eu quiser aí às vezes nem tem que que eu faço olha que coisa prática o controlinho é esse aqui ó tá vendo esse botãozinho aqui ó ó ó a voz eu aperto falo se existir em qualquer um desses Alexia acha para mim é interessante né dá uma olhadinha para você ver ó vou virar aqui ó ó ó agora ó presta atenção na TV lá e eu vou chutar um filme deixa eu ver a Alexia procura Charles Darwin e não achou agora vamos ver aqui e choveu um outro aí é caralho a raposa venenosa tô vendo ali atrás não não sei nem sei de onde quer mas vamos ver onde ele vai vai procurar ó a rosa venenosa ó ó achou tá vendo vou ver onde que tá tá no tá no é tá no Amazon olha lá achou no Amazon tá vendo se eu quiser um outro por exemplo YouTube eu vou falar YouTube ó é deixa eu ver ver aqui ó Alexa o cara apertei o botão para desligar Cacete e volta o outro e porque botão errado é isso beleza o bom que ele liga rápido para caralho tá vendo ó ó óh Viu? Já tá ali, tatinho Então, ó Alexia, coloca no canal Aviões e Músicas Youtube Ó Tá vendo? Já acha, se você quiser depois, você põe ali Olha lá E vai procurando o que você quiser Tá vendo? Se eu quiser Netflix Fala aqui, ó Alexia, coloca no Netflix Ó, viu? Abre o Netflix Isso porque eu não pedi o filme, eu pedi só pra abrir o Netflix Se eu quiser algum conteúdo De qualquer outro, ele acha em qualquer outro aplicativo Então isso evita Ficar uma pesquisa desgraçada Durante cinco Entendeu? Cinco aplicativos Se eu colocar lá Alexia, eu quero assistir o Simpsons Ó Olha lá, já saiu e Olha lá Achou o Simpsons Tá vendo? Tá no Tá no Star Plus Você viu que prático que é o negócio Eu achei bom, cara Muito, muito barato Pela questão do Você já tá pensando Ah, o cara é rico pra caralho O cara tem tudo os aplicativos Agora eu vou te contar Um outro Como é que eu fiz Eu pago um só Eu pago O YouTube Premium Como o YouTube Premium Me dá seis contas Eu pego uma pra mim Uma pra minha filha Que é pra ela não ficar assistindo o canal Só enche de desenho animado E as outras quatro Eu vendo Vendo assim Eu troco O que aconteceu? O P.A. Amigão Trocou comigo um canal do YouTube Com o Amazon Prime dele Aí eu tenho um outro Que eu peguei em Netflix Aí o outro eu peguei em Disney E o outro eu peguei Entendeu? Eu vou trocando E assim Você não precisa pagar todos Paga um Pega as outras contas E troca Você vai ter todos Entendeu a questão? Essa é a outra dica